Olá amigos orquidófilos, hoje eu venho só para agradecer a cada um de vocês aqui no meu canal inscrito. Atingimos uma marca recentemente de 60 mil inscritos no canal e eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que durante esses dois anos e meio de trabalho que eu faço aqui no canal Orquídeas em Ação, tenho tido toda essa recompensa, esse carinho, esse calor humano que vai muito além do cultivo dessas meninas, do sucesso que nós imaginamos ter com elas, porque nós fazemos realmente muitas amizades. Então eu venho hoje agradecer imensamente, eu não tenho palavras, não me vêm as palavras para dizer para vocês o quanto eu estou feliz em estar vivendo esse sucesso com o canal e eu queria, lógico, partilhar isso com você, meu inscrito, que é você quem fez com que esse sucesso fosse, se tornasse possível. Recentemente eu tive na exposição de Rio Claro, agora de 2019, cruzei por lá muitos inscritos, eu tomei até um susto de tanta gente que veio falar comigo, espero ter retribuído esse carinho com as pessoas que pessoalmente estiveram comigo lá, porque realmente eu fiquei assim muito assustado, né, não é da minha, eu nunca imaginei ter tanta gente assim, eu me senti ali um ator de Hollywood, e foi uma coisa muito incrível, muito diferente para mim, mas eu pude daí entender a dimensão, né, que tem esse trabalho que eu faço, que de fato eu não sabia que era tão grande. E então quero hoje também, da mesma forma que vocês me abraçaram lá, a vocês que não puderam estar lá, a gente que ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, que você receba esse abraço super carinhoso da minha parte, o meu agradecimento por vocês tornarem esse canal um canal que se tornou, né, essa grandeza no YouTube, esse trabalho sério que a gente vem fazendo, e também quero anunciar para vocês que esse trabalho vai ficar mais bacana ainda, né, lá em Rio Claro, eu cruzei com o amigo Francisco Deusvando, com a Vanessa Melli, e nós nos unimos ali para bater um papo, e o Francisco deu uma ideia assim sensacional, da gente unificar, né, fazer uma plataforma onde seja, onde a gente tenha a capacidade de fazer com que esses canais que fazem esse trabalho sério, que querem levar a informação de modo correto para você, fazendo com que você tenha sucesso, que a gente juntos consiga fazer um trabalho em união, né, então a gente chamou isso de a corrente do bem, a orquidofilia do bem, então vai vir muita coisa nova por aí, aqui já nesse vídeo, eu vou deixar na descrição esses parceiros que a gente está fechando aí, a Heloisa Militão, Rodrigo Monteiro, da Ciência das Orquídeas, então meu super beijo para todos vocês, obrigado Francisco por essa ideia genial, e essa oportunidade de juntos, né, a gente mostrar para todo mundo que quem gosta das orquídeas não existe concorrência, nós não estamos aqui brigando por uma concorrência, nós estamos aqui na verdade brigando para que todos tenham o mesmo sucesso que nós, no nosso orquidário, o que eu desejo para vocês é que tudo aquilo que vocês tenham visto aí, nesses dois anos e meio do meu cultivo, dessas pessoas que vocês também devem acompanhar, que vocês tenham esse sucesso, é o que a gente deseja para vocês, é o que a gente quer, esse trabalho só tem como intenção fazer com que isso alcance o seu cultivo, né, óbvio que a gente também está em aprendizado, acho que ser humilde o suficiente para entender que temos também o que aprender, que a gente também erra, a gente também perde planta, mas sobretudo, a gente passa essas informações para que vocês não escorreguem, quando tem um problema que não deu certo, algo que não deu certo, a gente traz aqui, e aquilo que está dando certo, aquilo que a gente vê que está dando resultado, a gente tem trazido aqui, sempre de primeira mão para cada um de vocês, para que vocês, diferentemente de um passado, onde as pessoas não tinham essas informações de modo tão fácil, né, então hoje, mesmo assim, eu escuto falar de dificuldade, né, de algumas pessoas de cultivar as orquídeas, mas hoje está muito mais fácil, com esse trabalho que vem sendo feito por muitos youtubers, por outras pessoas que às vezes não estão numa tela, né, como eu aqui, mas também tem blogs, passam tantas informações bacanas, então hoje a orquidofilia realmente ganhou uma dimensão muito grande, eu entendo que isso também às vezes atrapalha um pouco, né, porque às vezes eu estou falando de uma planta e o meu método de cultivo aqui, e tem um amigo falando de uma outra, da mesma planta, mas de uma forma totalmente oposta de eu cultivar aqui, e eu acho que isso que é legal, porque você vai fazer essa peneira, entendendo que as regiões do Brasil, elas têm realmente essas diferenciações climáticas, que fazem com que realmente você tenha que fazer um cultivo de uma mesma planta, de uma forma diferente na região que você mora, mas tudo isso vem só agregar conhecimento para você, aquilo que você pode peneirar e fazer o seu próprio cultivo ter o seu próprio sucesso, é isso que a gente deseja, e nesse vídeo eu só queria realmente agradecer a vocês pela oportunidade que vocês me deram, de poder estar aqui, né, hoje para 60 mil pessoas, e eu espero que esse público cresça ainda mais, agradeço muito, a gente vive, às vezes a gente tem que falar de like, pedir like, pedir para se inscrever e tal, e eu não queria nem fazer isso também, porque eu acho isso assim, eu não acho legal, sabe, mas queria que vocês soubessem que quando a gente pede um like para os vídeos que a gente faz, também é de suma importância, eu falo isso em nome de todos os canais do YouTube, porque a plataforma do YouTube, ela entende que você tem realmente uma, que você deve ser colocado em evidência para mais pessoas, quando você tem visualização, comentário e like, então like ele é assim, esse termômetro que faz com que o YouTube nos coloque em ascensão para mais pessoas, Então vem muita coisa legal por aí ainda, nós estamos chegando aí a metade do ano, e daqui para frente tem muita coisa para acontecer, principalmente com essa super ideia inovadora, que o Francisco teve, de unificar, da gente poder dar as mãos, então quem ganha com tudo isso, além da gente, né, de estar mais próximos uns dos outros, achei super o máximo isso, beijão Fran, para você, eu que sempre tive essa ideia, e sinceramente, eu sempre tive, mas eu tinha receio, né, porque a gente não conversa muito, o Francisco está do outro lado, a Vanessa está lá em São Roque, apesar da gente se cruzar em várias exposições, a gente nunca sabe como vai ser a reação das pessoas com isso, e o Francisco tomou essa iniciativa, então parabéns pela coragem que teve, porque de fato nós não somos, nunca fomos concorrentes, estamos aqui para juntos, fazer da orquidofilia, para quem ama as orquídeas, fazer com que as pessoas possam ter acesso a essas informações, que certamente fazem diferença, principalmente para aquelas que compraram uma planta agora, que ganharam uma planta agora, ou que simplesmente se interessaram e decidiram, caíram aqui de colo, né, de passagem no canal da gente, porque compraram uma orquídea, porque começou a gostar, e através dos nossos canais, terem as informações, para que possam ter sucesso. Então, meu super obrigado, por todo esse carinho, eu espero que você saiba que eu entrego esse sucesso, eu partilho ele com você, porque sem você isso não seria possível, né, então que vocês continuem apoiando o meu canal, o canal dos nossos amigos, que estarão aqui na descrição, então você quer conhecer um canal diferente de orquídeas, clica aqui na descrição desse vídeo aqui, os links que eu vou deixar aqui na descrição, para que você possa também ter acesso a esses amigos queridos, tá, e eu vou ver se eu faço um vídeo também, falando de alguns parceiros, e deixar muito claro aqui, que quando eu falar de parceiros, gente, eu estou dando, muitas pessoas perguntam para mim, sobre onde comprar orquídeas, onde pode ser melhor de comprar um produto e tal, e eu quando falo de parceiros, eu não faço vendas, eu não ganho nada para falar desses parceiros, eu faço pela mesma razão, que faço o vídeo para vocês, é pela amizade, então, como eu quero que vocês tenham, produtos de qualidade, não tenham, de repente, decepção de comprar uma planta, que não seja de qualidade, as pessoas que eu coloco aqui, que eu falo aqui, eu falo porque, eu compro, e essas plantas que vocês, têm acompanhado no canal, vieram da grande maioria dessas pessoas, na qual, eu vou me referir, nos vídeos que virão a seguir, então vou fazer um vídeo, exclusivo, sobre parceiros no canal, quero que vocês também, partilhem esses vídeos, que vocês assistam, porque, se você está encontrando dificuldade, para encontrar uma planta, que você gostaria, ou um determinado produto, esses parceiros, certamente, terão, esses produtos, ou, a planta que você está atrás, são muitos parceiros, então, fique ligado, que eu venho falar, desses parceiros, em próximos vídeos aí, tá bom? meu super obrigado, meu super obrigado, por todo esse carinho, por todo esse sucesso, que hoje, eu venho compartilhar com vocês, Deus abençoe a cada um de vocês, a gente sempre, se vê por aqui, beijo, tchau, tchau, Ah, e eu já ia me esquecendo, eu gostaria de convidar vocês, a ficar um pouquinho mais aqui, comigo nesse vídeo, porque, nós estivemos lá, em Rio Claro, como eu falei aqui no vídeo, eu fiz, claro, uma filmagem, mostrando um pouquinho do pódio, um pouquinho de como foi, esse grande evento, que aconteceu, lá em Rio Claro, se organize, para no ano de 2020, você estar lá, conosco, tá bom? Então, fica mais um pouquinho aí, se você não teve a oportunidade, de estar lá, eu vou estar mostrando algumas imagens, algumas imagens, né, desse pódio, das plantas que estiveram em evidência, tá bom? Sai daí, beijo, a gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto